Música Vira nesta hora uma página da vida Toda história vivida em seus dramas e poesias Música Quantas lições aprendidas Música Flores mangeiam o caminho a seguir Do ar a aragem perfumada Das afeições cultivadas Música Quantos desafios já vencidos Obrigado Senhor pela família Pelos amigos Pelos dias ensolarados Pela chuva mansa Música E a tempestade Que purifica Música Obrigado Senhor Pelos contrastes em nossas vidas Eles nos ensinam a ver A sentir valorizar Gratidão Aqueles que são Aqueles que são vestidos Ao perdão Gratidão Aos que nos conduzem A humildade Gratidão Aos que nos mostram Aos que nos mostram quem somos Gratidão 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 E o que precisamos Transformar Em nós O evangelho bem-vivido É convite a ambientes celestes O evangelho bem-vivido O evangelho bem-vivido É convite a ambientes celestes Música Música Senhor Mesmo de olhos fechados Podemos vê-lo Vibrações Serenas e luminosas Delicadas Delicadas Vestes Ainda que mudos O Senhor Nos ouve o coração Suplicas Suplicas Ao seu amparo Resiste Gratidão A vida é para sempre Sua voz é como em nós A vida é para sempre Sua voz é como em nós A vida é para sempre A vida é para sempre O Senhor O Senhor A vida é para sempre Amém viverás